Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos a DM de Little Big Adventure, Twins and Quest. Para quem não sabe, é um remake do primeiro Little Big Adventure. Um jogo que saiu já em 1994, no tempo dos primeiros PCs. Amiga. Eu sei que isto é um dos jogos. Se não é que é o jogo favorito do nosso amigo Bruno Fonseca do nosso podcast. Pixel Hunter, se perguntem, provavelmente estará muito ansioso que saia este Twins and Quest. Foi um jogo produzido na altura por Frederic Reynald, que vocês conhecem também como criador do Alone in the Dark. Obviamente jogos franceses naquela época. Vamos experimentar aqui então o novo ADEM. Ainda não joguei nada, portanto... Ok. Aqui um agradecimento. Isto era um jogo muito peculiar, uma aventura em que tínhamos umas personagens com um design bastante característico, como vocês podem ver aqui, entretanto. E este é o primeiro jogo atualizado para os tempos modernos. Podem ver. Como eu disse, as personagens. E teve então uma sequela. E portanto, os jogos tiveram muito êxito na altura. Vou aqui experimentar um bocadinho. Ué? Começou a música é porque ele caiu no chão. Aquela outra vez. foi-se presa mesmo. Foi-se presa mesmo. Vamos a falar de um jogo nos primórdios de começar a ver o pseudo 3D portanto, de um formato isométrico na altura em que os jogos começaram a dar então um salto de 2D para o 3D. Muito bem. Isto foi a introdução então do jogo. Cá está. Temos que fugir, é? Já vem alguém? Estamos presos. Acho que não é hipótese. Olá, és tu? Ok, temos voice acting e tudo. É para levar já uma pera? Exato. Já foste. Ah! Vanda cá à elevadora. Vamos fugir da prisão. Foi sim fácil. Assim é fácil fugir, não é? O que é que se passa? apanharmos a chave. Rezamos. B2Roll. Ok. Onde é que vais? Não! Não! Bolas! E agora? Ah! 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 Luna deixou-me o notebook. Eu deveria colocar-o de bom uso. Ok. Vens aí outra vez? A sério? Vai ser igual? Sim, senhor. Isto não é bem uma prisão. Portanto, é um nurse. Estamos num... Numa espécie de... De hospital psiquiátrico, ou assim. Uma prisão. Temos que apanhar aquele que vai dar o alarme. Estão sendo apanhados aqui porque você é um troubo-maker. Ah, é? Qual é que é a cura? E tu? Também apanhas. As tal chave. O que o cientista tem? Vamos abrir. Com o dinheiro é não sermos apanhados outra vez, porque senão... Sou bem da lente. Não! Uf! Uf! Deixe-me ir aqui. Oi! Um prisão está escavando! Não. Ok. Toda a gente pressiona o alarme. Não pode ser. Objeto era. Tua incense card. ID card. Ok. Parece-me a mim que agora já sou um trabalhador. Ok. Já estou vestido médico. Ali é mais fácil ali então. Então nós saltamos para interagir com as cenas também, é? Agora já a partir deste... Olá, chefe. Está tudo bem. Vais? Tranquilo. Já podemos andar aqui. Boa noite. Então... Como assim? Não pode ser. Pronto. Só fomos presos. Como é que o cientista discorde? Ok. Ok. Vamos começar de início? Não. Ok. Menos mal. Ah, agora estamos aqui presos. Então. Ok. É muito fácil de fugir. Bem, pelo menos não começamos de início. Vamos aqui outra vez. Lavar as roupas. Aqui. Já não me vou fiar, é mais nos cientistas. Vamos. Vamos. Anda cá que eu dito, como é que é? Mais uma chave. Depois eles dão-nos chaves, portanto é normal. Assim, ainda dá para fugir daqui. Temos um mapa. Ai, é bem. Isto é bastante gero, malta. A sério? Como assim? Oi? Olá, P.U. Você está tentando sair da faculdade de cuidadoso, hein? Se você quiser chegar à outra parte, faça o que eu faço. E escondendo na faculdade. Eu normalmente aclimo para a truque para evitar ser visto por guardas. Agora, precisamos esperar para a truque estar no lugar certo. É, vamos nós. Tchau, tchau, prisão. Sim, porque o guarda viu-nos, apontou, tinha alguém fugido, mas depois nem sequer foi atrás de nós, não é? Ok. Grande da fuga. Olá. Tchau. Tchau. Twinsen? Você fugiu da faculdade de cuidadoso? Oh, é. Ninguém tem ninguém, tá bem? Toda a gente sabe que a gente fugiu, mas... Olá. Twinsen? Não é que você não está na faculdade de cuidadoso? Toda a gente, todo o povo desta cidade, é? Pensa que... Pronto. Oh. Come on. Tchau aí. Isto está cheio de guardas. Isto é um... Pois. Isto é um jogo para andar a fugir sorrateiramente dos inimigos. Ei, pá, toda a gente nos quer bater, a sério? What? Ah, eu vou-me pirar. Não vou ser preso novamente. Oh, come on. Para quem não dá. Adeus. Está ali um tanque, provavelmente é para disparar para nós. Toda a gente quer disparar para nós. Esta loja. Olá. Olá. Twinsen, eu espero que você esteja bem. Eu não posso te ajudar. Eu não quero nenhum problema com o Funfrock. Os clones poderiam descer o meu lugar. Já são clones, não é? Por favor, os clones já estão tomando o clube para o meu salário. Então, eles podem descer a descer a taverna. Ok. Twinsen. Ha, ha, ha. É bom ver-te novamente. Estou sentindo melhor? Ha, ha. Nada como uma viagem para a faculdade de saúde. Ok. Não temos a chave daqui, que eles dizem que os guardas utilizam. Ahn... Os clones estão multiplicando. Eu ouvi que o Dr. Funfrock está fabricado no faro norte, além da Hamalai. Bom, acho que aqui não se faz nada. O que é aquilo? É pá, é grande a move, meu. Olha o rapuzinho. Onde é que apareceu este? Pumba. Pumba. E depois de contar a parede. O que és tu, meu maluco? Veram o que é que ele foi lá acima mandar um mortal e veio para baixo para se espetar contra a parede? Estás empregado mesmo, não és? Bom, continuemos a nossa odisseia. Tentar fugir. Eu nem sei para onde é que eu indico, porque... Ou seja, o objetivo era... Fugir lá para baixo. Até a nossa casa. Então, continuemos para baixo. A ver se chegamos pelo menos lá à casa. Aqui pela parede ninguém nos vê, não é? À partida. Olha-me este. Estes rapuzinhos já são bem doidos. Está ali um clone. Ok, aquilo. Minha casa será aqui. Isto não tem minimapa. Isto é a nossa casa, certo? Oi? Ou é aqui? Foi, foi. Não. Não. Eu... Estou saindo. Vá dentro, rápido. Não podemos ver. Bora. Conseguimos. Vá. I... Vá. 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 Como é que eles adivinharam? Os clones já estão lá, rápido, escondem no bairro, eu vou ficar ocupado. Ok. Certo, rápido! Essa procura está sendo conduzida sob a autoridade do Dr. Funfrock. Os inimigos foram escapados. Restante onde você está, a procura está em progresso. Eu não sei o que você está falando. Não é assim! Não é assim! Ok, sanguetas. Grande revista da casa, sim senhora. Ei, tranquila! É só o meu plushie. Você é um troublemaker? Você é um troublemaker? Não sabe mais sobre o inocente até provar a culpa? Se seguem-nos! Pronto, agora foi a miúda presa. Provavelmente agora temos que ir salvar a miúda, não é? Enfim... Pois... putzinha! Putzinha... putzinha! 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 Já está, um personagem, só lhes falta o colar, né, clássico. A sério. Vamos pela cheminé. Ok, é mesmo isto. Se temos fora. Continuamos a ter só as peras. Ah, dá para... Dá para armoçar esta bola agora. Ah, não. Toma. Ah, ah, ah. Ah, temos de uma vida. Então já se foi embora? Os inimigos são muito atortados, meu. Ok. São bastante totoos. E pronto. Não parece que seja um jogo... Isto é uma demo, obviamente, vale o que vale, mas... É um relembrar de um jogo que tem 30 anos, o original, lembrem-se disso. Provavelmente um jogo mais para os saldosistas. Eu não joguei muito o primeiro, lembro-me mais de o ver em screenshots, ouvi falar muito dele. É um jogo que me passou bastante ao lado na altura. Digam-nos nos comentários o que é que vocês acharam, se conhecem o clássico, ou os dois clássicos, os jogos que saíram, são interessados em jogar este. Deixem um like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo. Um grande abraço. Deixem um like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo.